A proposta estabelece mudanças no Código Penal para agravar as penas para crimes contra crianças, professores e servidores nas escolas. Entre as alterações está a tipificação do crime de homicídio cometido nas dependências ou imediações dos estabelecimentos de ensino. A pena de 6 a 12 anos de reclusão, hoje prevista na Lei para os Crimes de Homicídio, é elevada para 12 a 30 anos. Além disso, crimes de lesão corporal, quando cometidos nas escolas ou em seus arredores, passam a ser considerados graves. E a pena de 3 meses a 1 ano de detenção sobe para 2 a 8 anos de reclusão. No caso de detenção, o início de seu cumprimento deve ser, obrigatoriamente, em regime aberto ou semiaberto, enquanto a reclusão é reservada para condenações mais severas. Outra alteração atinge os crimes de constrangimento ilegal ocorridos nas escolas, que também terão a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa aplicada em dobro. O autor da proposta, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, acredita que o aumento da punição vai impedir novos casos. O projeto de lei nº 1678, de 2023, da minha autoria, ele amplia as penas para qualquer tipo de crime cometido dentro das escolas ou nos arredores das escolas. A ideia é dissuadir qualquer tipo de infração que possa ser imaginada por qualquer tipo de pessoa dentro dessas localidades. Outros crimes também terão suas penas agravadas caso a proposta seja aprovada. Para o crime de ameaça, a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa será aumentada pela metade se o crime for cometido contra professores, funcionários ou estudantes. E situações de porte ilegal de arma nas dependências ou nas proximidades dos estabelecimentos de ensino serão punidas com reclusão de 1 a 4 anos e multa. Marcos Pontes acredita que essas medidas podem ajudar a dissuadir pessoas que tenham a intenção de praticar esses crimes, dando um sinal claro de que eles não serão tolerados pela sociedade. Esse projeto de lei, em parceria com medidas preventivas nas escolas que vão desde cursos até aplicação de sistemas de segurança, tenho certeza que vai poder ajudar a reduzir o problema que nós vemos agora sendo espalhado pelo Brasil e trazer mais segurança para os nossos jovens, alunos, professores, pais, funcionários e tornar a escola realmente um ambiente protegido que precisa ser. O projeto do senador astronauta Marcos Pontes, que agrava a pena dos crimes cometidos no ambiente escolar, está em análise na Comissão de Segurança Pública. O projeto do senador astronauta Marcos Pontes e Dragão de Segurança Pública, que é um